Música Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal novamente O FAMÍLIA Acá estamos aqui com mais um capítulo da nossa série de Topicraft Tudo bom com vocês? Responda aqui embaixo nos comentários essa pergunta Você... Tá bem? Tá tudo tranquilo aí? Então família, já vamos fazer o seguinte Deixa aquele gostei aqui embaixo pra ajudar nessa série de Topicraft Vamos fazer o canal, mano, do palcão voltar a ser o que era, família Com felicidade, alegria e muito alto astral aqui pra vocês, tá certo? Então, o que eu tô fazendo? Eu tô farmando XP aqui no NoFax, tá certo? Então aqui, ó, eu tô sem som Cadê o XP? Cadê o XP, NoFax? Ah, agora vem Pera aí, deixa eu aumentar o som aqui, tá sem som essa desgraça Aê, pronto, agora tá com o som, agora tá com o som Aí, ó Aqui Vamos lá, eu vou fazer duas picaretas aqui E vamos ver o que que vem nessas picaretas Eu queria que viesse loot Mas eu acho muito difícil vir loot Duas picaretas Vamos ver Eficiência 3 Oh, eficiência 3 é boa Mas 16 de XP, mano Tudo isso? Eu queria Silk Touch Será que vale a pena pegar Silk Touch? Não sei Mas pra que que eu vou querer Silk Touch? Pra que que eu vou querer Silk Touch? Olha só o que tem ali fora, mano Todo mundo comemorando Comemora, moleque Tô comemorando nada, tô querendo me pegar Mas eu sei, mano Então, família, eu vou fazer o que? Vou formar Silk Touch aqui Vale a pena eu fazer um machado boladão Ô, Faxi, presta 3 ouros pra mim? Eu te devolvo, tá? Eu te devolvo, Nonô Prometo, Nonô é meu amigo Vamos ver, vamos ver Não, eficiência no machado não, velho Eu vou ter que esperar 4 de XP aqui, galera Vamos lá Entra na minha casa Entra na minha... Em a vida Fecha Fecha Meu Deus Ó o bichão vindo, moleque Meu Deus do céu Meu Deus do céu Nonfax, o que que eu tô fazendo aqui? Nonfax Aí Fecha a porta Boa 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 Nossa, Nonfax Sou muito brabo, Nonfax Mano, o que que eu tô fazendo? Quase fiz merda aqui, mano Mas vamos lá no Fax Silk Touch Silk Touch Silk Touch Peguei Silk Touch, mano E eficiência ainda, mano Pô, ainda tem aqui, ó Eficiência é um break Fortúnia Aqui, ó Fortúnia E vamos pegar essa aqui também Que essa aqui vai ser o que? Eficiência aqui, ó Tô encantando tudo Tô encantando tudo, mano Knockback Isso aqui é bom pra afastar, hein Isso aqui é bom pra afastar, hein Vamos fazer meu peitoral também Já que tem, né Já que tem XP Contra o esqueleto Boa Vamos fazer tudo Vamos aproveitar e fazer tudo Nonfax, eu vou te dar aqui, ó Lápis Lazuli Vou te dar uma esmeralda Vou te dar ouro Vou te dar 5 HP, Nonfax Aqui Um break É bom Agora a gente poderia pegar um Protection, né Só o Protection Eita, que eu coloquei sem querer, mano Respiration Ah, tá bom Comprei Oh, tá bom ali Respiração Tá bom, respiração Father Falling Tá bom, boa Ah, tá bom, mano Tá bom Tô com setzinho legal Tô com setzinho legal Agora vamos voltar pra casa Porque hoje eu tenho um objetivo Eu quero comprar um carro Eu quero Ficar boladão Eu quero Desfrutar Do 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 melhor Do Do Top Craft Quero comprar um Calioback Será que eles fazem o Calioback? Melhor Eu vou comprar Um Fiat 147 Galera Eu quero Um Fiat 147 Se você não sabe Qual que é o Fiat 147 Esse aí que tá mostrando a tela pra vocês Esse é o Fiat 147 Vou ficar boladão Então Vou me dirigir até lá Família Vamos em direção A comprar nosso primeiro carro Quanto deve custar um carro? Mano Eu acredito Com 29 dias Mas eu compro Primeira parcela Eu acho, né Não sei quantas parcelas Vai ser Um carro Né Mas eu quero um carro Eu quero saber Como que vai ficar o carro Onde que vai ficar Quem que vai trazer Quero saber Será que vai ser uma cegonha Aqueles caminhos que traz o carro Quero o carro Quero o Fiat 147 Então Vou chegar lá na loja Aqui, galera A loja de carros É aqui Né Ó A Sam tá ali Ô, Sam Oi, oi, oi Bom dia, bom dia Bom dia É, tá Você esqueceu, né O negócio do processo Essas coisas, né Ah, não Esqueci ainda não Esqueci ainda não É Só que eu vim aqui Negociar outra coisa com você Tá, tá O que que seria Basicamente Você tá aqui na minha loja de carros Juno com a LG Você quer um carro Uma moto O que? Eu quero realizar O meu sonho De ter meu primeiro carro O que, ó Temos essa Mercedes aqui O que que você acha dela É um carro bem bonito Esportivo também Só que ao mesmo tempo Um sedã familiar O que que você acha? Não, esse daí Eu vou dar na cara Do Cucu Poste É, eu prefiro É assim Eu tô procurando Algo mais simples Né Eu queria Ah, entendo Entendo Eu queria um Fiat 147 Você quer um Fiat 147? Você sabe qual que carro que é esse? Um, um, um Fusca Não, não é o Fusca Ele é, ele é, ele é o, ele Nessa época ele meio que Era concorrente do Fusca Ah, entendi Ele é quadradinho Eu acho que vai combinar Com o modelinho Ah, sei, sei, sei Ah, entendi, entendi Ó, um carro bem bonito Deixa eu ver os valores aqui Estou digitando aqui Estou pesquisando Pera aí O senhor poderia especificar o ano Mais ou menos A cor Ó, acho que ele deve ser lá De 85, viu? Tá, vai ser bem difícil de achar Mas eu vou conseguir Tá A cor especificamente tem um Assim, o senhor gostaria de ter Branco É um Um Fiat Star Branco De 85 É, um Fiat 147 De 85 Isso Sairia por volta Lá fora Sairia por 10 dimas Mas aqui dentro da cidade Eu posso fazer por 4 diamantes Tá, deixa eu abrir minha carteira aqui Deixa eu ver se tem 4 diamantes Tem, graças a Deus, né? É Graças a Deus É Só que Antes de eu pagar Eu queria tirar algumas dúvidas Pode perguntar Como que o carro chega? Ele vai ficar do lado da minha casa? Como que vai ser? Então, ele chega aqui prazo De um máximo até 7 dias Porque a gente tem que fazer importação É Ir na mecânica com ele Pra ver se tá tudo Fazer uma revisão em tudo Dar uma limpadinha Dar uma lavada Aí temos o prazo de 7 dias Mais ou menos No máximo Tá, e eu venho buscar Ou ele vai ser Já vai ter que ser colocado Lá do lado da minha casa? Você queria que ele chegasse lá Direto na sua casa? Por favor Eu gostaria de acordar Com ele lá já Ah, certo Eu vou ver o que eu posso fazer Mas eu comunico o senhor Tá bom Deixa eu pagar você aqui Muito obrigada Ó, ótima escolha Que o senhor fez Não vai se arrepender Eu tenho certeza Tá bom Você não vai esquecer O Fiat 147 Tá, 85 branco Isso, isso Obrigado Obrigada, meu nobre Tamo junto Mas eu acho que vocês Podem dar uma reformada Tá longe aqui Vamos decorar sim O LG me chamou 8 dias pra decorar Tô criticando não Mas ela tá meio quadrada Você é que me entende Não Mas ele quer ser quadrado Pelo amor de Deus Mas eu não arrumo assim Beijo, Zan Tchau, tchau Obrigado Galera Comprei meu primeiro carro Eu quero ter uma garagem Tipo do Whindersson Nunes Cheio, cheio Cheio de carro Cheio de carro Vai olhar lá e vai falar Nossa, porcão Cheio de carro Meu Deus do céu Comprei o carro Tô nem acreditando Gastei 4 diamantes num carro Meu Deus Ui Corre Porcão Mano, toda hora eu tomo corrida Nesses porco aqui Eu precisava lá na Irmandade Pegar Broderage É Broderage É Broderage É que eu confundo Broderage com Irmandade É os Brod Aqui, aqui é os Brod já Floresta Azul Não, eu não quero Floresta Azul Aqui, ó Broderage Corporation Eu não lembro como troca Vamos lembrar aqui Abóbora, né Abóbora Não é abóbora? É abóbora Aqui, ó Abóbora Guarda abóbora Aí eu venho aqui Cenoura Dourada Vou levar um bolo Também Um bolo É, mano Aqui, ó Trabalhei com advogado Ganhei comida Tá certo Deixa eu voltar lá pra casa Pra fazer a nossa contabilidade de hoje Galera, aqui em casa chegamos E... Temos bastante coisa Temos bastante coisa Temos picareta silk touch Então, tamo bem Tamo bem Estamos nos recuperando Temos 25 diamantes Tá, tá ficando tranquilo Não é nenhum netherite Mas, né Eu vou ter que Assar essa batata Porque tem o carvão Eu vou ter que assar um pouquinho Com esse bloco De pedra De madeira aqui mesmo Deixa eu ver se eu tenho mais madeira aqui fora Tem muita madeira Tem, tem aqui, ó Sete Sete madeira Vou deixar assando aqui É, é Essa não assa, né Tá certo Agora assa Não assa, né Vou passar uma batata, mano Meu Deus do céu Sai da falência, Spock Vai, galera E o vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa que lhe gostei Tamo junto Mano, como que vai ficar o carro? Será, é Será onde que vai ficar estacionado o meu carro? Aqui, bem aqui, né O meu carro Vou pra lá, mano É, moleque Vai tirando Pra mim Deixa eu ver Tchau, tchau.